Para fazer essa torta de sardinha, a gente vai precisar de meia cebola grande picadinha, mais ou menos 150 gramas, 170 gramas de milho, 2 tomates inteiros cortado bem picadinho, sem a semente, aqui tem salsinha e cebolinha a gosto, e vamos colocar aqui também 230 gramas de sardinha, equivalente a umas 3 latinhas de sardinha, aí a gente tempera com uma colherzinha de sal, uma colherzinha de chá, de sal raso, uma colherzinha rasa, e pimenta do reino a gosto, salsinha e cebolinha a gosto também, vamos misturar, a gente vai colocar meio limão também, mas é opcional, porque a gente gosta de azedinho, então fica aí a gosto de vocês, agora a gente vai dar uma leve misturada aqui, tenta não desmanchar muito o sardinha, só para misturar os temperos aqui, recheio é bem prático, só colocar e misturar, depois a gente vai fazer a massa também, é bem rapidinho, então o recheio basicamente é isso, já está pronto aqui, é só misturar, tem que gostar de cenoura também, pode colocar cenoura, está pronta aqui, eu deixei, vou deixar separado aqui, e depois vamos começar a fazer a massa, ok? Para fazer a massa é bem rapidinho, bem fácil de fazer, então a gente vai precisar de 4 ovos, vamos já colocar aqui no liquidificador, 4 ovos, 100 ml de azeite ou óleo, de cozinha, qualquer óleo que você tiver em casa, hein, de cozinha, estou colocando 100 ml de azeite, leite bem morninho, 200 ml de leite morno, 1 xícara e meia, mais ou menos, 3 colheres de queijo ralado parmesão, 3 colheres, 2, 3 colheres de sopa, e também vou colocar uma colherzinha de chá de sal, e vamos bater essa misturinha no liquidificador, enquanto isso a gente vai peneirar 3 xícaras de farinha de trigo, enquanto está batendo essa misturinha no liquidificador, e também já deixa o forno pré-aquecido a 180 gramas, aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo, agora eu vou peneirar, é equivalente a 250 gramas de farinha de trigo, a xícara que eu estou usando tem 200 ml, tá bom? Então eu vou aqui peneirar, por aqui embaixo, e agora eu vou peneirar aqui em cima, as 3 xícaras de farinha de trigo, peneirando e misturando aqui embaixo, aos poucos. Já coloquei aqui toda a farinha, total de 3 xícaras, 250 gramas, lembrando que aqui nessa massa foi 4 ovos inteiros, peneirando, essas 3 xícaras de farinha, uma colherzinha de chá de sal, rasa, uma xícara e meia de leite morno, uma colher de sopa de fermento, eu vou pôr agora, meia xícara de azeite ou óleo de cozinha, e 3 colheres de sopa de queijo ralado parmissão. E agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó, vamos terminar de misturar aqui, só para finalizar mesmo, procura não misturar muito, para não ativar a farinha, a farinha de glúten, para não ficar muito solada a massa. Só misturar para ficar homogêneo tudo. A massa está pronta, o recheio também, a gente já deixou preparado antes, e agora é só montar. Vou pegar uma forma retangular, montar aqui com um fio de azeite, se quiser pôr farinha, pode pôr, eu só vou colocar azeite, só vou montar aqui a forma com azeite, passar a toalha aqui para espalhar esse azeite na forma, quando está pré-aquecido a 180 graus, e aqui está, um pato somente com azeite, eu vou jogar, jogar um pouquinho mais na metade dessa massa, espalhar aqui. Essa massa fica bem fofinha, dá para fazer qualquer outro recheio, usando essa massa. Agora vou colocar o recheio de sardinha, que a gente deixou separado. Vou colocar com a mão mesmo, minha mão já está lavadinha, para espalhar melhor. Já coloquei o recheio aqui, está bem recheadão. Agora vou pôr o restante da massa, para cobrir esse recheio. Lembrando que os ingredientes, vou deixar na descrição desse vídeo. A gente vai fazer essa torta, depois eu vou fazer um bolo de maracujá também, que esse vai ser o nosso lanche, de um piquenique que a gente vai fazer. Deixar aqui em cima, o card do vídeo, do bolo de maracujá, depois vocês assistem lá, que eu vou fazer também, para a gente comer de lanchinho, para o nosso piquenique. É o famoso Hanami Festival, que os japoneses comemoram aqui, na chegada do Sakura, da floração das árvores de Sakura, cerejeiras do Japão. escondem debaixo da árvore florida de Sakura. Depois confere o vídeo também, que a gente vai fazer um vídeo, comendo essa torta, e o bolo de maracujá. Agora vou espalhar aqui, com a massa. o recheio, como ele é pesadinho, ele tende a descer, né? por isso que eu coloco um pouquinho, mais de, de massa embaixo, mais da metade. Deixo um pouquinho só em cima. Agora a gente finaliza aqui, com o orégano em cima. Um pouco de orégano, opcional, com gostado. Dá um chá no meu. E põe um pouquinho também, de queijo ralado em cima. o queijo ralado em orégano em cima. E agora vai para o forno, por aproximadamente, 35 a 40 minutos, até a gente espetar o palitinho, e estiver limpinho o palitinho. Então o forno já está pré-aquecido, a 180 graus, então vou colocar ele agora. A tortinha acabou de sair do forno, aqui no meu forno elétrico, ficou 45 minutos, a 180 graus. Mas vai depender aí do seu forno, tá? Até ele dar uma leve dourada, e se você colocar o palitinho, ele vai estar, vai sair limpinho. Ok? Vou esperar esfriar um pouquinho, para a gente cortar depois, para mostrar para vocês. Ok? A torta aqui deu um... Desfriou um pouquinho, está morna ainda, mas já vamos cortar aqui, para mostrar para vocês. Então esse foi o resultado, gente, a massa está bem fofinha, o recheio está bem úmido, por causa do tomate. E vamos pegar um pedacinho aqui, para mostrar para vocês. Bastante recheio, sem até fumacinha. Experimentar. Bem molhadinho o recheio. É uma máscara bem fofinha. Muito bom, hein? Bem prático. Só pegar os ingredientes, e misturar o recheio, é bem fácil. A massa também é bem fácil, você pode usar a mesma massa, em vários tipos de recheio. A massa fica bem fofinha, fácil em casa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos, para fazer essa receita. Até o próximo vídeo, então. Até mais. Até mais.